E a paróquia de São Gonçalo, pertencente ao Diocese de Campos, está com diversas atrações para a Semana Santa. Além disso, a paróquia irá promover uma Via Sacra pela Paz. Nossa repórter Thais Assis está lá e vai conversar com a gente sobre a Via Sacra que vai acontecer amanhã. Letícia, é isso mesmo. Eu estou aqui na paróquia de São Gonçalo, na Baixada Campista, e amanhã a paróquia vai promover uma Via Sacra devido ao aumento da criminalidade aqui na Baixada. Quem vai conversar um pouquinho com a gente é o vigário paroquial Lenilson Alves. Lenilson, fala pra gente como que vai ser essa Via Sacra. Vai sair daqui a partir de que horas amanhã? Então, por esse motivo da paz tão necessária para nós, para a nossa comunidade, nós vamos fazer essa Via Sacra para conscientizar as pessoas da importância de cada um assumir o seu papel na construção da paz. A paz que não pode ser um discurso, mas que tem que ser uma atitude. Então, nós faremos, neste momento da Via Sacra, essa caminhada pela paz, na qual nós convocaremos as pessoas a se responsabilizarem pela construção da paz dentro da sua casa, a paz dentro da sua comunidade, e assim essa paz sendo propagada para um âmbito ainda maior. A Via Sacra vai sair daqui amanhã a que horas e vai percorrer aqui o Goitacazes, não é isso, localidades? Então, amanhã nós teremos a Santa Missa pela Paz, às 18h30, aqui na nossa matriz, e logo após essa caminhada, que será pelo calçadão aqui da nossa comunidade de Goitacazes, na qual nós faremos as 15 estações da Via Sacra, recordando os passos de dor do Senhor, e ao mesmo tempo, conscientizando as pessoas da importância da paz. A Via Sacra é uma espiritualidade deste período, desse período da Semana Santa, da Quaresma, que nós fazemos para recordar essa caminhada do Calvário do Senhor. Ele que também foi o justo, o condenado, aquele que sofreu a violência, e aquele que deu um grande exemplo para a humanidade, que é o amor, o perdão. E nós sabemos que não há construção da paz sem o amor e sem o perdão. Por isso, Ele é a nossa paz. Lenilson, muito obrigada por nos receber. Então é isso, Letícia. Amanhã acontece a Via Sacra, em nome da paz, aqui na Baixada Campista, 18h30, a missa, aqui na Paróquia de São Gonçalo, e logo após a missa, sai a Via Sacra, percorrendo Goitacazes. Volto com você aí no estúdio. Tchau. 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 Obrigado.